E aí jogador, beleza? Aqui quem fala é o FR E galera, nós estamos aqui em Dragon Age Inquisição Eu vou ensinar pra vocês agora como duplicar itens e ter dinheiro infinito Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou mostrar aqui no inventário pra vocês Ó, cadê? Em armas, aqui Esse aqui é um item único, tá ligado? É sangrador de almas Adaga única Eu só tenho ela Então, no caso, vai ocupar só um espaço, se vocês notarem ali, tá vendo? Então eu equipo ela aqui, mas eu não tenho a outra, né cara? Aí fica... Uma paia, né? Fica chupando manga, né? Então não dá certo Então eu quero duas, como é que eu vou fazer isso? Então eu vou ensinar pra vocês agora como duplicar Eu vou ter duas bichinhas dessa aí Então vamos lá, eu vou desequipar aqui pra facilitar o negócio lá E galera, é o seguinte Aqui é a Fortaleza do Céu Essa belezura aqui Você desbloqueia ela Jogando mesmo, no modo história Você vai jogando lá, despreocupado Quando chegar aqui é onde você vai Fazer esse bug aí, né? Esse bugzinho legal E eu tô aqui com o Coroa, um garotão estiloso aqui Então vamos lá, fazer o... O bug Vamos dar uma voltinha aqui Pela... Fortaleza Olha o Veric ali Olha aí galera, que legal Olha o trono aí, a cabeça de um dragão, cara Foi eu que coloquei, viu? E beleza galera, aqui ó Na... Quando você entra aqui Você só vem pra cá, na cripta Você entra lá na cripta Beleza galera, aqui o bug É exatamente nesse depósito aqui, ó Depois de algumas atualizações que teve aí Vamos colocar esse depósito aí Pra você depositar os seus itens, né? Aí você entra no depósito No meu caso PS4, né? Eu aperto o X lá Pra entrar Ó, beleza Se você perceber aí, ó Tem ali, depósito, né? Branquinho mais claro, né? Branquinho mais claro Pois é, tá certo É isso aí mesmo Aí beleza Nenhum item desse tipo Então eu aperto o R2 No caso PS4 Vai pro meu inventário Vocês estão vendo aí, né? Essa adaga aí, ó Item único Eu vou apertar o X E vou transferir essa Adaga aí pro depósito Beleza então Ficou só meu arco Vou apertar L2 Vou ver lá Beleza Tá aqui Ela tá no depósito agora Aí o que eu vou fazer, galera? A mágica vai ser agora É uma besteirinha de nada Parece que foi deixada Até porque Quiseram mesmo A própria empresa E o que você vai fazer aqui? Cara, você vai apertar X e bola junto Aquela Parece aquelas Malacazinha das antigas De Nintendo, né? É, então Aperta X e bola junto agora Ó, vou apertar, ó Aí vai Beleza Às vezes não dá certo não, né? Porque às vezes O botão não pega Mas eu acho que deu certo Beleza Então a gente vai no depósito de novo Ver se deu certo Tá processando aí Que eu tenho um bocadinho Tem guardado, né? Ó Deu certo, galera No depósito tem uma E vamos no meu inventário Ó Tem outra No inventário Então o que foi que aconteceu? Eu retirei Só que como deu aquele bug lá Que apertou os dois botões juntos, né? Deu como Ficou lá no depósito E eu peguei uma pro meu inventário Então eu vou pro depósito E retiro normal Sem apertar Os dois, né? Eu pego ela de volta Aí quando eu vou pro meu inventário Aí Eu tenho duas Eu tenho duas, galera Então Tá tudo bem aí, né? Ó De boa Dá pra me matar um bocado de camarada agora E eu vou equipar, galera No caso do dinheiro infinito Você pode duplicar Tipo umas vinte dessa aí E vender, sabe? Ou então qualquer outra coisa Que tiver no jogo aí Então vamos equipar ela aqui Que agora eu vou ficar com duas Olha aí Ó Equipou um no lado E equipou outro no outro, ó Beleza, aí Duplicou dois Dois itens únicos aí, ó De boa Coroa tá Estiloso agora Beleza Duplicou lá, galera Se vocês quiserem duplicar mais itens lá Você só vim aqui, ó Na cripta Vai em vender, ó Vai só em vender aí O que você tiver Taca o pau, velho No seco mesmo E vende tudo aí Que você vai ter Um bocado de dinheiro Então é isso aí, galera Esse é o bugzinho Esse bugzinho legal Que dá pra você duplicar itens Ficar aí com Umas armas legais Armadura Distribuir até Pros outros personagens Espero que vocês Tenham curtido aí Do vídeo Até mais e Valeu Tchau 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 Obrigado.